Todos se lembram dos primeiros dias do seu governo. O estádio de sítio amortalhava a nação para deter o delírio dos inconformados. O Brasil estava sangrando e dividido em campos nitidamente caracterizados. Crise política, crise econômica, crise militar. Os mais otimistas previam. Governo agitado, legalidade ameaçada. Eis que se revela o estadista em toda a sua plenitude. E o gênio político na força da sua capacidade. Os que dele esperavam vindictas, revanche, ódio, se surpreendem e se decepcionam. Ele suspende o estádio de sítio no primeiro dia do seu governo, por iniciativa própria. Devolve à imprensa e os meios de comunicação os instrumentos da liberdade. Cinco anos de governo. Cinco anos de prática ilesa da democracia. Judiciário e legislativo intocáveis na sua majestade. Imprensa solta. E ele, então, consegue o prestígio internacional pelo respeito à voz das urnas e a dioturna vigilância na observância dos sagrados direitos do homem. Seria fastidioso, Paulo Otávio, falar das imensas realizações de Juscelino Kubitschek na presidência da República. Mas nós não podemos deixar de falar de Brasília porque seria uma omissão imperdoável. O sonho dessa capital estava nos primórdios da nossa história. Foi devaneio dos bandeirantes, dos inconfidentes. Visão de inspiração divina de Dom Bosco. Mandamento imperativo de todas as nossas constituições. Haveria de encontrar no homem das alterosas, sonhador, temerário e ousado, as mãos ciclópicas para plantá-la e chantá-la nessas regiões abandonadas do Planalto Central como âncora da nossa nacionalidade, a apontar para sempre os horizontes sem fim da esperança. Essa bela capital é uma imensa forja, onde se acrisola as essências mais puras da nossa nacionalidade. É o alto forno onde se retemperam as energias da brasilidade. É a mais alta realização artística de uma raça tomada de criatividade.